Reloadando! Primeiro ponto para o rodo! Cova-me! Reloadando! Primeiro ponto para o rodo! Cova-me! Enfim! Enfim! Reloadando! Clear! Clear! Killed! Reloading! Expired! Reloadando! Cover-me! Clear! Target down! Cover-me! Cover-me! Clear! Reloading! Let's do this! Reloading! Reloading! Nice shot! Reloading! Clear! Ternamente 47. Enfim! Equipmento! Encumente-me! Practica-me! Awel话-me! Reloadando! Coloca-me! Coloca-me! Reloading! Enemies down! Reloading! Coloca-me! 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 Reloading! Coloca-me! Reloading! Reloading! Cover me! Cover me! Oh! Reloading! Cover me! The red team doesn't have a... Reloading! Oh! Blue team victory! Oh! Oh!